Eu desejo a todas as pessoas do estado de São Paulo, de todos os estados do Brasil, do mundo, saúde. Muita saúde, muita luz, muita bênção de Deus, mas principalmente saúde. Muito amor entre as famílias, que é a base pra nós de tudo, né? Onde a gente senta e chora, onde a gente tem o acolhimento. Então, saúde, família, amor, compreensão, né? Menos embates, mais compreensão, mais tolerância, né? Pra que a gente consiga conversar sem agressões. Então, muita paz, muita luz e muita saúde. Eu acho que com saúde o Natal, o Ano Novo vai ser excelente pra todos nós. Legenda por Sônia Ruberti